A saga Jurassic Park se tornou um dos grandes clássicos do cinema, apresentando uma temática extraordinária, a possibilidade de trazer de volta à vida animais que já foram extintos há milhares de anos atrás. Fora do mundo cinematográfico, com os avanços da ciência e da biotecnologia, muitos querem saber se é realmente possível trazer de volta à vida espécies extintas. O meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou te trazer uma lista com os animais que estão na lista de desextinção do mundo. São animais que já foram extintos e que os cientistas querem trazer de volta. Cientistas usam o termo desextinção para se referir ao estudo de trazer animais de volta à vida, animais que já foram extintos há milhares de anos atrás. O termo é muito parecido com a ideia de clonagem, já que esses animais morreram há milhares de anos atrás e a única forma de trazê-los de volta é através da transferência de DNA. Podemos dizer que existem três formas de fazer isso. A primeira seria identificar espécies com traços parecidos e assim criar animais semelhantes à espécie extinta. A segunda seria através de clonagem mesmo, através de células e DNA encontrados em fósseis bem preservados. A clonagem através do uso de células bem preservadas, os cientistas colocariam o núcleo dessas células como substitutos de embriões e animais semelhantes. E a terceira forma seria através da engenharia genética, que permite a modificação da estrutura do DNA de uma espécie semelhante para trazer de volta à vida a espécie extinta, mas em uma versão meio que atualizada. Vale lembrar que não é tão simples assim fazer isso, é necessário encontrar algum animal muito bem preservado para que seja possível realizar o recolhimento do DNA dessas espécies. Ou seja, é quase impossível trazer dinossauros de volta à vida, é quase impossível trazer um tiranossauro rex de volta à vida, mas alguns animais que deixaram de existir há pouco tempo, é possível trazê-los de volta sim. Vamos à nossa lista. Mamute lanoso Desde muitos anos atrás, existem cerca de 15 mamutes registrados na história do planeta. E o mamute lanoso foi uma das últimas espécies descobertas. Ele tinha o tamanho de um elefante africano com cerca de 3 metros de altura e pesava até 10 toneladas. E além disso, gostava de viver em grupos e possuía presas de até 5 metros de comprimento. Ele foi extinto pois foi muito caçado, principalmente pelos povos que viviam na época dele e que buscavam sua carne para alimento e sua pele para se proteger do frio. Cientistas já encontraram fósseis e carcaças desse animal congelado nas Ilhas Lakovski, na Sibéria, e desde 2013 tentam trazer esse animal de volta à vida. Em 2017, um biólogo molecular da Universidade de Harvard, chamado George Church, extraiu o DNA de mamutes congelados e tentou utilizá-lo para modificar geneticamente células de elefante. A ideia era fazer uma combinação genética entre o elefante comum que conhecemos hoje e este mamute e assim criar um animal semelhante a mamute extinto, Ibex dos Pirineus. Também conhecido como Bucardus, esse foi o primeiro animal trazido de volta à vida pela ciência. Ele vivia nas montanhas dos Pirineus e era perfeitamente adaptado ao habitat montanhoso para sobreviver ao frio e à neve extremos. E com o aumento de caçadores na região, esse animal foi extinto em janeiro de 2000. Foi onde o último filhote de Ibex dos Pirineus morreu. Cientistas conseguiram recolher as células desses filhotes e foi então em 2009 que conseguiram recriar a espécie. Um fato triste é que o animal morreu cerca de 7 minutos após o nascimento. E apesar disso, os cientistas garantem que ainda vão tentar novamente trazer esse animal de volta à vida, já que deu quase certo, digamos assim. Se você está gostando do vídeo, não esquece de descer um pouquinho a tela aqui e se inscrever no canal. Isso ajuda demais no crescimento e divulgação desse vídeo. Deixe o seu like também para eu saber que você está gostando, beleza? Unicórnio Siberiano Quando falamos de unicórnio, você deve imaginar um cavalo branco alado com chifre que solta brilho pela boca, sei lá, algo assim, né? Mas o unicórnio siberiano era bem diferente disso. Ele não era um cavalo, mas uma espécie de rinoceronte, com chifres que podiam chegar até 2 metros de comprimento. De acordo com estudos de diferentes museus da Europa, os unicórnios siberianos viveram pelo menos há 30 mil anos atrás. Época em que há registros de seres humanos habitando as mesmas regiões. E é bem possível que possamos rever esses animais vivos novamente. Embora os cientistas não estejam trabalhando no isolamento do DNA dessa espécie, eles já encontraram fósseis desse animal e existe uma grande probabilidade de trabalharem na desextinção dessa espécie em breve. Isso porque foi encontrado um espécime muito preservado congelado na Sibéria. Preguiça gigante. Esse animal podia chegar até 6 metros de altura e viveu há mais ou menos 7 mil anos aqui na Terra. A preguiça gigante habitava a região da América do Sul e uma das principais causas da sua extinção, como de muitos outros animais aqui da lista, foi a caça. Já que esse animal não se movia muito rápido e nem conseguia se esconder direito em árvores. O material genético da preguiça gigante já foi extraída de restos de pelos que foram encontrados. Cientistas ainda não podem revivê-lo, já que os parentes mais próximos dessa espécie são as preguiças que nós já conhecemos. E elas são muito pequenas para ter um filhote tão grande assim. Afinal, além de recriar a espécie, você ainda precisa encontrar uma espécie que seja viva hoje, para que o embrião seja depositado e que ele seja gerado por essa espécie que existe hoje. E isso não é tão fácil assim como no caso da preguiça, porque a preguiça gigante era muito maior que a preguiça que conhecemos hoje. Um outro estudo que estão fazendo para tornar isso viável é a possibilidade de gerar essa preguiça ou qualquer outro animal em útero artificial. Tigre dente de sabre. Com dentes caninos que chegavam a medir mais de 20 centímetros de comprimento, esse é um dos candidatos mais interessantes da lista. Foi um felino que viveu há cerca de 10 mil anos atrás e conseguia abater o mamute facilmente com suas mandíbulas. Era considerado por alguns muito mais forte do que um leão. Fósseis desse animal foram encontrados muito bem preservados no sítio arqueológico Labreatar Pits, nos Estados Unidos. E isso possibilitou a extração genética dele. E você, você acha que os cientistas vão conseguir trazer de volta à vida algum desses animais? E você acha isso uma coisa normal? Gostaria de ir num zoológico, por exemplo, de animais pré-históricos, como Jurassic Park mesmo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí pra eu saber que você gostou. Até o próximo vídeo. Tchau!